... Não, não peguei, chega a pegar. Não, não peguei. Não, não peguei. Então, só faria. O que eu tenho visando passou de... ... 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 Vocês querem perguntar? Fala! Eu vou... Eu vou hoje... Qual é a matéria... Qual é a matéria que o óbvio está na citologia? O óbvio está na citologia nas organelas celulares. Transporte pela membrana. Eu ia fazer uma aula de investigação, mas ele vai ter tempo dele. Então, nós vamos hoje ver a sistemática. O que significa isso? Caracalizar de medir os 6 mil, que é assunto importante para ele. Então, a matéria da Ué. Então, o título é esse, ó. Eu tive que deixar a minha moto lá no México, vendo pra caraca, eu não consegui sair de lá. O que é isso? Ah, é isso aí? Olha, é esse aí. Olha o meu outro colega. Eu tenho que estar aqui para tirar ela. Pense pra ela. É a da André do outro lado. Ela é da Cavaniouço. Vamos lá, de uma maneira, sistemática, vamos lá? Isso é pequeno, mas é importante. Hoje é um, o que é isso? Hoje é um, o que é um pouquinho? Não, isso não é verdade, é uma coisa que é problema. Não, você tá aí, mas não sei o que é. Isso é bom, mas não. Marcelo, pode falar o que é só? Posso falar o orgulho, Marcelo? Não é só isso, não. Ó, não, acendei a minha, minha filha. Eu acho que ela é terceiro ou quarto de mestre, gente. Sistemática. Cadê o óculos? Morte, morte, morte pra câmera. Ah, não, 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 peraí, peraí. Isso aí é vacilo, já.